Os agentes penitenciários de Mato Grosso irão cruzar os braços no próximo final de semana. Nas 65 unidades prisionais, eles prometem simplesmente cruzar os braços. Cobram o pagamento do adicional por insalubridade determinado judicialmente. Durante o protesto, as visitas nas unidades prisionais ficarão suspensas. Acompanhe os detalhes comigo. O presidente do sindicato dos agentes prisionais cobra do governo do estado o cumprimento do acordo firmado em agosto do ano passado para o pagamento do adicional de insalubridade para quase 3 mil profissionais. Este acordo foi reforçado ainda por uma decisão judicial que obrigava o governo a contratar uma empresa particular para realizar uma perícia nos principais presídios de Mato Grosso para determinar o grau de periculosidade enfrentado pelos agentes. Por três meses, enquanto aguardava o resultado da perícia, o sindicato concordava com o pagamento do valor mínimo, que representa R$ 100 a mais no salário. O problema é que um ano se passou, a perícia não foi realizada, o acordo não foi cumprido. E cansados de esperar, os agentes prisionais farão uma paralisação de alerta no final de semana. A intenção da categoria é chamar a atenção do governo para que ele cumpra aquilo que a decisão judicial determinava, né? Que faça perícia nas unidades prisionais. Até porque, além da questão do pagamento do adicional de insalubridade, vem também a necessidade de se criar políticas de melhorias nas estruturas das unidades prisionais, diminuindo, assim, os casos de doenças transmissíveis que acabam contagiando os servidores. O sindicalista diz que os serviços essenciais serão mantidos no sábado e no domingo nos presídios. Mas já adianta que a visita aos presos em qualquer unidade prisional do Estado não deverá acontecer. Todas as atividades que não forem emergenciais, né? Elas estarão sendo suspensas. O que vai funcionar? A alimentação dos reeducandos, garantimos a segurança das unidades, vamos colocar todo o efetivo, né? Fazendo a segurança interna e externa das unidades. O cumprimento do alvará de soltura e, principalmente, a saúde do reeducando. Visita? A visita, os servidores vão estar de braço cruzado, por isso não será possível conceder. A visita, os servidores vão estar de braço cruzado, né? A visita, os servidores vão estar de braço cruzado, né? A visita, os servidores vão estar de braço cruzado, né? A visita, os servidores vão estar de braço cruzado, né? A visita, os servidores vão estar de braço cruzado, né? A visita, os servidores vão estar de braço cruzado, né? A visita, os servidores vão estar de braço cruzado, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri